Opa, 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 e aí galera, feliz, mais um videozinho aqui, é rápido, vou trocar o ultimo aqui, mexer esse aqui pra me abrir a porra, e aí eu tenho 25 aqui, esse vai ser 26, vamos lá, vamos lá, vamos lá na parada, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Oh no, eu vou buscar, vou tirar esse barulho do chaco, porra, Música 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 Música